Com o auditório lotado, a CPI da Energiza fez hoje a sua primeira reunião itinerante Das muitas que estão sendo marcadas para acontecer ainda este mês Essa fase é de ouvir as pessoas Eu acho que a Assembleia Legislativa foi o único poder que teve a coragem De botar a cara para bater e enfrentar a Energiza Enfrentar esse problema Nós queremos a CPI, temos descoberto várias coisas através da CPI Através do presidente Alex Redano, dos membros da CPI Deputados Jair Montes e os outros Estão fazendo um trabalho muito bom à frente da CPI Agora é levantar as denúncias, apurar, investigar E depois, no relatório final, ir para cima da bancada federal Ir para cima do governo federal, para cima da ANEL Junto com os órgãos de controle, Ministério Público Federal, TCU Para poder essa empresa cumprir as leis de Rondônia De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes O objetivo das audiências públicas é dar voz à população A presença da CPI e da Energiza nos municípios Irá permitir ainda que todos os setores acompanhem de perto O trabalho realizado pelos parlamentares Para garantir os direitos dos consumidores rondonienses Vamos a Rolim de Moura, vamos a Ariquemes, vai a Guajará, vai aos bairros de Porto Velho E depois, logicamente, vai coletar tudo e aí sim encaminhar É concluir o relatório final e vai depender do relatório dos membros da CPI O povo sabe que a gente está trabalhando seriamente, que não adianta pressão Que nós não vamos nos curvar a pressão de ninguém A ideia aqui é dar voz à população e principalmente receber as denúncias Eu tive uma prévia agora com o cerimonial Nós temos uma enxurrada de denúncias Pessoas com cartão, com a conta de energia Mostrando aumentos absurdos Tem questões aqui de aumento de mil por cento Então, não é esse problema, não é só aqui de Paraná É todo o estado de Rondônia E a ideia aqui é levarmos mais provas concretas Para embustecer a CPI Nós temos mais de 400 provas, Euclides Aumentos inexplicáveis Abusos cometidos pela empresa contra os consumidores E para ter certeza que essa CPI vai ter efeito prático na sociedade Nós calculamos que do dia 8 ao dia 12 de dezembro Aprovaremos esse relatório final E será encaminhado a todos os órgãos de controle Ministério Público, Tribunal de Contas Ministério Federal e demais órgãos